Olá, galerinha do vídeo de hoje, eu estou aqui começando um vídeo nesse ângulo diferente, tô aqui no meu quarto hoje. Por quê, pessoal? Hoje é dia 15 de setembro e amanhã, dia 16, às 10 da manhã daqui de Portugal, abrem os ingressos pro show do Black Pink. Eu já fiz todo um planejamento. Planejei tudo, 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 tudo já, só que vamos ter uma pequena mudança de planos. Não sei, talvez, isso ainda vai ficar mais pra frente. Mas, enfim, amanhã abre os ingressos pro show do Black Pink, dia 16, uma sexta-feira, e eu vou estar na escola, porque as minhas aulas voltaram dia 13. Eu vou deixar aqui, pra comprar os meus ingressos, minha mãe e o meu pai. Eu tava conversando com a minha mãe, como é pra comprar o ingresso, tal, o que a gente tem que fazer, etc. Tem dois países que elas vão vir aqui na Europa, que é perto de Portugal. Pra Paris, na França, e pra Barcelona, que é na Espanha. Infelizmente, elas não estão vindo pra Portugal, mas graças a Deus elas estão vindo aqui por essa parte da Europa, então vou conseguir ir no show. Assim eu espero, né? Assim eu espero, porque eu já tô contando vitórias da hora, mas assim eu espero. Vai depender de muita coisa. Ninguém deve convencer. Então, pessoal, eu tava mostrando pra minha mãe agora como é, né, mais ou menos pra comprar, porque já tem alguns shows que já abriram os ingressos há um tempo, e eu tava mostrando pra elas. E aí eu fui mostrar pra elas o de Londres, pra minha mãe o de Londres. Minha mãe já me deu uns 75 nãos, por causa que é muito caro cada ingresso. São quase 500 libras, quase um, só um ingresso. Caracas. É um pouquinho caro demais. Muito, muito, muito. Mas assim, eu acho que vale a pena, é uma nova experiência, né, mãe? Eu estou contando com a minha mãe e com o meu pai pra pensarem na minha felicidade e comprarem o ingresso pra mim. Se a gente for pra Paris, a gente tem que pagar o hotel, a, né, a hospedagem e a passagem aérea. Que aí, resumindo, fica bem caro. Mas, se a gente for pra Barcelona, que eu tava pensando agora, a gente pode alugar um motorhome, um motorhome. E, cara, vai ser uma experiência incrível dirigindo até Barcelona. Suave, dorme, motorhome e tal. Vai ser muito maneiro, vai ser uma ótima experiência. E ainda vamos no show do Blackpink, que isso é a melhor experiência do mundo inteiro. Eu sei que agora tá mais alaranjado, mas é por causa do cor do sol, gente. Mas é que tá muito lindo, olha. Eu realmente gosto desse alaranjado, como fica? É isso. Amanhã, vocês vão saber se realmente eu vou ir no show do Blackpink ou se eu não vou no show do Blackpink. Eu espero que eles aceitem e comprem pra mim. Gente, tô muito ansiosa, sério, tô muito ansiosa. O problema é, eu ainda queria ter o Lightstick do Blackpink. Mas, assim, se eu não tiver, eu já vou fazer uma invenção de colocar post-it no meu telefone e ligar o flash. Mas, assim, já tava até vendo, né, uns lightsticks pra comprar e tal. Se eu tiver aquele do Blackpink, né, pra... Curtir o show, gente. Curtir o show, curtir o show, entendeu? Amanhã, eu vou pedir pra minha mãe continuar esse vídeo. Vocês vão saber primeiro que é, porque eu só chego da escola 1h30. Então, só quando eu chegar da escola que eu vou saber. Se eu não for, esse vídeo vai sair do mesmo jeito. Se eu for, esse vídeo também vai sair do mesmo jeito. Então, ou vocês vão ver a minha decepção ou vocês vão ver a minha felicidade. É isso. Um beijo e... Até amanhã. Então, galerinha, a Duda foi pra escola e nos deixou com uma missão de tentar comprar o ingresso pra ela. Primeiramente, que eu não sei se eu vou comprar esse ingresso, porque eu tô achando tudo muito caro. Ainda tem, como ela falou, tem passagem e tem hospedagem, porque eles não tem pra Portugal, eles vêm pra Europa. Então, a gente tem que ir ou pra Paris ou pra Barcelona. Daqui a três minutos tá abrindo, a gente tá aqui, ó, com notebook, celular do Neko, meu celular, carteira, celular... O arsenal tá todo pronto, só que o Luca tá com muita febre, então eu não posso sair do quarto. Tô com ele aqui mamando e vamos tentar entrar pra comprar os ingressos que em dois minutos tá abrindo. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente não vai conseguir? O pessoal vai saber daqui a pouco. Gente, não tem um segundo e tá tudo não disponível, a gente não conseguiu comprar nada. Não é possível, não tem um segundo. São nove e um e não tem nada, nenhum bilhete disponível. Ai, gente, tô descabelada e triste. Não consegui comprar o ingresso da Duda. Tô com vontade de chorar igual o Luca. Eu queria tanto comprar esse ingresso pra ela e não consegui, não deu certo. Se jucotou muito rápido, em menos de um minuto. Meu celular não abria, ficava rodando, rodando, rodando. O Neko abriu, mas ele também não conseguiu. Aí eu consegui um lá, mas só tinha um lugar. Ela menor não pode entrar, eu também não ia deixar ela aí sozinha. Num show desse, ela tem que ir com o responsável. Só abriu um ingresso, só tinha um lugar e não consegui mais. Ai, tô muito triste. Queria muito comprar esse ingresso pra Duda aí. Quando ela chegar da escola, falar pra ela que a gente não conseguiu. Gente, olha a situação da menina. Tá tendo mais desistência no VIP. Cada hora uma pessoa desiste. O que que tá acontecendo? Explica a Duda. Eu saí, fui pra escola, deixei minha mãe aqui pra ver. Tá, mãe? Oi. Só que minha mãe não conseguiu comprar o seu ingresso, Duda. Ai, minha mãe não conseguiu comprar o seu ingresso e esgotou em um minuto da Espanha. E o da França acabou. Só que tem gente do VIP desistindo. Só que o VIP é muito caro. Só que o VIP não dá pra comprar. Não tem aqui o VIP alguém... Não tem alguém que desista aqui, ó. Tem 15 desistências no VIP. Enfim, era 9 horas quando o bagulho abriu e esgotou às 9 e 1. Demorou um minuto pros bagulho tudo esgotar. E não fomos nós que conseguimos comprar. Ou seja, não temos ticket. Cada hora tem uma desistência a mais no VIP. Que ódio! E no normal não tem. Bem de duro. Vai ver seu VIP de 250. Duas pessoas poderiam desistir, não é? Duas pessoas poderiam desistir aqui, né? Poderiam. Poderiam querer ir mais. É isso, pessoal. A gente vai dar uma olhada aqui. E se Deus quiser, talvez a gente consiga achar algum que... Por enquanto, a Duda não vai. Que deixou. Por enquanto, eu não vou. Mas caso Deus queira, depois... Ou vai ter alguma pessoa que vai revender. Ou alguém vai desistir em algum dele. Enquanto isso, eu vou passar a tarde inteira tentando. Gente... Duas pessoas desistiram no VIP 5. Ainda tá lá. Foi bom. Acha logo. Eu tô tentando voltar pra achar... O negócio aqui. Só que eu não consigo mais. Ah, já saiu. E já saiu. Não, já saiu. Não, já saiu. Gente, me ajudou. Que dor do arpa. Gente, eu acho que ela conseguiu comprar. Eu espero que eu não esteja me sentindo feliz assim à toa. É, e você não tem jeito, não é nada. Vem lá, papai. Você tem o e-mail ali? Calma ali, uns 400 e pouco. Calma ali. O que vocês estão fazendo, gente? Eu tô meio perdido. Tá dando um erro, mãe. Sua senha não tá indo. Calma aqui, tá sua. Calma aqui, tá sua. Calma, meu amor. Quer que eu tente fazer isso aí? Calma, segura aqui, segura aqui. Calma. Calma, meu Deus. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu ver, calma. Tá bom. Calma, meu amor. Ai, Jesus, a grita tá em pânico. Ela conseguiu dois ingressos no VIP 5, que é de 150 a eles. Cada um. Faz um cadastro novo, né? Faz um cadastro seu novo. Você viu que tá abrindo o tempo todo. Vai aparecer outro. Tiver que você ir, você vai. Se o ingresso tiver que ser seu, vai ser, cara. Você viu que a gente tá desde cedo tentando, não conseguiu. E agora você tá ali conseguindo. Ó, só tem ele falando aqui. Vai dar, não é? Fala com ela, não chora, irmã. Se tiver que ser seu, vai ser. Se tiver que você ir no show do Blackpink, você vai pra França, pra Alemanha, até pro Japão. Você vai pra ver o Blackpink, filha. Calma. Ai, tô nervosa, pessoal. Porque já abriu um bagulho do VIP com 11 vagas. Só que eu não tava com o site aberto que precisava. E agora abriu esses 5 aí. E eu botei nos dois ali. Deu 400 e pouco. Eu tenho certeza absoluta. É ali, ó. Os 400 e pouco. Não, pera, pera. Sai no bagulho que você viu ali, o bagulho. Gente, a gente não sabe nem o lugar. A gente foi comprando por comprar. Porque é o que tinha pra Luda. Não, tu não sabe nem qual é. Se é cat e usa, se é carriola, se é que é isso, carriola. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Você viu da Espanha, nem se não aparece. Ela tá aí desde a hora que ela chegou da escola tentando. E ela conseguiu esse aí, que foi o mais barato que a gente conseguiu. Então era pra ser isso aí. Era pra ser o dela. Era pra ser o dela. E vai pra França. E é VIP, né? Vai pra França. VIP 5. Não sei o que é VIP 5, mas é VIP 5. Eu também não sei o que é VIP 5. Não importa também. Fica olhando pra mim, não olha pra lá. Se der certo, eu te falo. E se eu não der certo, eu te falo também. Tá. Para lá embaixo, pega o celular. Corre, pega o celular na sua parte. Olha, é black e pink, amor. Olha, é black e pink. Eu nunca vi essa escada que eu vou botar. Olha, Fernanda, fica olhando pra mim. Solta o cabelo pra você parecer linda no vídeo. Mostra o seu black e pink aí, que te deu sorte. Bonita, eu não tô. Tô derrotada. Seu black e pink te deu sorte. Eu não tô na casa nem nada. Eu só tô... Desde a hora que você chegou da escola, você tá tentando. Gente, desde a hora que eu cheguei da escola, tô eu aqui. Já vai fazer umas duas horas seguidas que eu tô chorando. Mas tá tudo certo, assim. Eu espero. Não muito, porque talvez a gente tenha conseguido mais cedo. Tinha dado onze... Onze espaços livres, não? Mas o cartão tá ali mandando mensagem pro seu pai. Não? Não. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Não vai gravar de novo, não. Ai, tanto de novo, tanto de novo, tanto de novo, tanto de novo. Porque, pai, a gente consegue e tal. Tava dando certo, tava dando certo. Só não era pra ser isso. Minha mãe tá desde nove horas da minha atenção. Eu tô há umas duas horas aqui. Duas ou três horas. Direto com a cara na página. Porque no site tem a própria revenda, né? Que os fãs vão coisando e colocando. Já apareceu umas duas vezes. Só que tava muito, muito, muito caro. Tava mais de mil euros cada ingresso. Não. Tava mais de quinhentos euros cada ingresso. Mil euros. Tava muito, muito, muito caro. Então não dava pra gente comprar. O Luquinha não tá muito bem por causa da vacina. Querido muito. Ele tá meio enjoadinho. Ai, minha mãe não conseguiu comprar de manhã. Ai, talvez eu cheguei da escola. Tô ali. Tentando. Já tentei ver na revenda, mas não consigo achar nenhum. E agora, nesse momento, a gente conseguiu. Tá muito legal. Eu não quero jorar aqui no ovo. Não deu? Não deu? Não deu? Ah, não. Eu não tô indo. Eu não tô indo. Não. Não. Não, estou ligando. Mas outras pessoas têm um monte de mesa de pagamento, os cartões. Ah! 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 eu tenho que trabalhar logo hoje que lindo você viu que se tiver que ser, você é seu você não tava conseguindo nada eu não tava conseguindo nada, você conseguiu mas a mãe, mãe mas a mãe mas pode conseguir de novo, calma não fica nervosa calma, que se tiver que ser você vai pro show fica calma acho que eu nem preciso falar nada você já consegue saber pela minha cara um beijo e até Deus sabe quando terça-feira, terça-feira a gente vai conseguir comprar esses ingressos e até amanhã, tchau